Ó, vamos analisar aqui mais uma vez o Yohei, que tem o canal Vem Ver o Japão. Ele mandou de novo o Pix e pediu agora pra gente dar um feedback mais voltado ao vídeo em si, de edição, iluminação, enfim. E falou sobre objetividade, né? Se desse pra dar uma luz. É difícil eu te dar uma luz sem conversar contigo pra tu entender melhor o que que tu queres, qual é o teu objetivo com o teu canal. Porém, considerando o nome que é Vem Ver o Japão, eu imagino que teu objetivo seja mostrar uma rotina no Japão pra pessoas que têm interesse em ver essa rotina. Seja porque quer conhecer o Japão, ou porque pensa em morar lá, ou porque tem curiosidade, independente se quer ou não quer um dia ir. Converse que pra mim, inclusive, eu acho super interessante, mas não é um país que é minha prioridade de conhecer ou algo assim, entendeu? Então, eu acho que tu que tem que fazer essa reflexão contigo e ir testando, sabe? Eu acho que também não custa testar alguns tipos de conteúdo pra tu ver o que que tu gosta de fazer. RT. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá. Ó, primeira coisa que eu tenho pra falar aqui. Eu acho que o Ashoku comida japonesa. Beleza, tu vai te provar alguma coisa, eu tô supondo. Já que tu queres uma análise um pouco mais detalhada, eu vou falar da parte técnica. Essa câmera, ela podia estar um pouco mais distante, porque a tua cabeça tá praticamente saindo. É que aqui, gente, vocês estão vendo a nossa tela que tá um pouco cortada. Deixa eu ajustar, que aí vocês vão entender do que eu tô falando. Calma lá. Brasil! Aí. Mostra a tua cara! Ó, pronto. Pronto, melhorou, né? Só que assim, ó, tá muito pertinho aqui em cima da tua cabeça. Por que que minha seta não tá aparecendo? Então, eu acho que o enquadramento podia estar um pouco melhor, tá? Um pouquinho mais longe e a câmera, eu tô com a impressão de que ela tá levemente torta. Ela me parece estar torta. Então, assim, a gente já sofreu muito com isso, porque a nossa webcam aqui, ela não tem... É... Aquele negocinho pra tu ver se tá reto ou não. Então, eu sei bem como é que é. A gente pode comprar um desse e grudar nela. Pode. Caralho! Vamos fazer isso. Olha só a ideia de milhões. Tá. É, ó, tem o negócio da câmera, então aqui pra mim a solução seria afasta um pouco mais a câmera. E deixa ela reta. É, pra tu ficar centralizado, o teu rosto tinha que estar um pouco mais... Pra baixo. Tipo assim, como se fosse quatro dedos aqui no vídeo, entendeu? Mais pra baixo, acho que já estaria melhor. E, além disso, é... Eu acho que seria legal ter uma outra luz, porque tu tá usando a luz aqui da janela, mas eu acho que falta... Mas a luz não tá me incomodando tanto, sabia? Bom, o ruim de gravar com luz natural é que é inconstante. É. Mas assim, também não me desagrada muito. Quer ver? Ó, vou fazer um teste. Vamos ver se aqui... É, a câmera tá bem torta. A câmera tá bem torta, pelo amor de Deus. Mas a luz fica boa até o fim. É, a luz fica boa até o fim, mas não... Talvez não fosse assim, tá? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Calma aí, dá pausa. Tem só mais um detalhe que... Pra mim é na parte técnica ainda, só que do canal em si. O achou com comida japonesa. Não diz pro que veio. Eu não sei se tu vai fazer uma receita ou se tu vai experimentar. Entendeu? O título do vídeo. É muito importante ser um título que faça com que as pessoas queiram clicar no teu vídeo. É, o que é o achou? Que eu não faço ideia, por exemplo. Então tu pode colocar no teu vídeo, tipo assim... Experimentando o achou tradicional no Japão. Entendeu? Alguma coisa... Excelente. Excelente. Isso aí. Bom, aqui nós temos um grande banquete. Fala pra fora. Acho importante... O banco que eu trabalho. Tipo, ó, porque tu tá falando muito baixinho. Cara, isso não prende as pessoas. Ai, Jasmine, é por isso que tu grita? Talvez. Sacanagem. Mas assim, ó. Ele tem... Gente, oi, tudo bem? Eu sou... Bruno? Yohei. Yohei. É, eu sou... Eu sou o Bruno. Esse aqui é o Vem Ver no Japão. E hoje eu vou experimentar o Ashoko, que é uma coisa... Entendeu? Tipo assim, mano. Pá, 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 pá. Treina na frente do espelho. Uma estratégia pra auxiliar pequenas empresas que estão passando por essas situações com o Corona, né? Muitas empresas, muitos restaurantes, na verdade, eles começaram a fazer o serviço de take-out, né? De... Aqui no Japão a gente chama de omotikairi. Sendo que se usa muito o take-out, né? O banco promove dentro de um mês, mais ou menos, duas ou três vezes, onde ele escolhe um restaurante e oferece para os funcionários, pra eles fazerem os pedidos. Então, reúne todos os funcionários do nosso escritório e a gente passa esse pedido pro restaurante e vai lá buscar e traz. Pô, que legal, né? Massa. Eu fiquei entretida com a história, tá vendo? A história é legal, eu fiquei presa. Mas ainda assim, eu acho que a tua edição pode ser um pouquinho mais dinâmica, tipo de tirar esses mini silêncios aqui, ó. Passa esse pedido pro restaurante e vai lá buscar e traz. E traz. É... O banco... O banco, barará, 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 entendeu? Teve um corte, mas ele podia estar... Ele podia estar mais juntinho. Na barra de edição, ele podia estar mais juntinho ao momento que... Eu tenho dado um auxílio pra os funcionários ficarem... É que, assim, eu também entendo que não é o nosso estilo de vídeo, por exemplo. Que, tipo assim, o nosso estilo de vídeo, ele é muito cortadinho. É. Ele é picotadinho. É. Quando é mais assim, pô, tô contando um negócio, vou provar, vou não sei o quê. Um estilo mais vlog, que é meio que o caso. É... Eu entendo não cortar, tipo, todo o silêncio. A gente não tá falando pra... Ai, todo e qualquer silêncio, tipo, picota. Não. Mas, alguns estão a mais. Então, eu acho que... E lembrando, falar mais alto, projetar mais a voz. Apesar de tu tá com... E o áudio tá bom, tá? Sim. O áudio do microfone tá legal. O microfone tá legal, é. É. É, exatamente, Loa Almeida. Os dois ledzinhos da Ulanzi comprado no site que começa com A, Aliexpress, já resolvi a iluminação bastante. Ele tá no Japão. Tá do lado. O Aliexpress deve chegar rápido aí, né? Fazendo esses pedidos também pra poder ajudar as empresas, né? E aí, eu não sei exatamente, esse aqui, se é uma dessas... Ó, parou pra pensar, parou pra pensar. Isso daqui não precisava taxa. E algumas empresas, é muito comum ter o nome cai. Nome cai, são tipo... Quando tu experimenta uma roupa e não fica boa. Nome cai. Nome cai, muito bom. É, momentos de confraternização pós-expediente de trabalho. Ah, o famoso happy hour. É muito comum já poder fazer isso. Vou te dar outra dica aqui. Se o vídeo... É que o nome do vídeo, eu falei que ele não diz o que é o vídeo. Então, assim, eu não sei o que esperar dele. Então, beleza, tu tá contando a situação que tu tá vivendo. Porém, se o vídeo tem o intuito de experimentar a comida, tu já tá enrolando muito pra experimentar a comida. E não é que tu não pode falar e explicar tudo que tu tá falando. É que, assim, faz uma intro... Tal que o povo quer ver. Prova. E aí, tu vai falando enquanto tu tá comendo, enquanto tu não sei o que. Mas, assim, já mostra. Porque, senão, as pessoas vão pular. Se eu entro no teu vídeo pra ver tu experimentar o negócio, fica que nem a Camila Loura estava no vídeo dela que a gente tava vendo aqui. Entendeu? A gente começa a pular. As pessoas pulam. É. E outra coisa. Aqui, vou ler esse comentário do chat, porque é o comentário de uma pessoa que entraria no teu canal pra ver. Entendeu? Uma coisa que seria legal também seria ele manter o olhar parado na direção da câmera. olhando pra câmera sem desviar toda hora. Eu concordo. Me dá agonia quando eu vejo o vídeo de alguém e a pessoa não tá interagindo comigo. Entendeu? Tipo, sei lá. Só que, como eu entrei no banco já na época do Corona, isso não tem sido... Vamos lá. Menino, tu dá no comer, o Japão. Até porque essas são as responsabilidades pra... Japão! Três minutos de vídeo, não. Isso aqui esquece. Pra dividir. Isso aqui esquece. É, tem que ser mais objetivo aí. Não tem retenção de público se tu ficar falando, falando e o povo quer te ver comendo. Eu vou mostrar pra vocês como não é. Vai, gato. Vamos lá. Mas, assim, é muito grande. Ui. Nossa, menino, eu achei que embaixo era só, tipo... Uma banda enxerga. É, não. É um negócio. Aqui que eu não vou saber dizer pra vocês o que é, tá? Então eu vou abrindo aqui e vou mostrar pra vocês. Eu quis aproveitar isso aqui. Isso aqui foi um racha que eu ganhei. Prova. Ah, precioso demais. O que que tu quer? Eu. Pede lá pra ser a minha. Ah, meu Deus. Ó, eu gosto do preto e branco. Aí, ó, ficou legal. Pra mostrar que é o momento off camera. Legal, legal. Como é que ela está fazendo pulseira ali? Então. Bom, já vamos. Dá um beijo na tua filha e fala, que linda, filha. Pulseira. Incentiva a criatividade da bichinha. Aí, aqui, ó. Oi, meu Deus. Eu vou filmar mais direitinho aqui pra vocês verem. Ó. Ó, meninas, mostrou direitinho. Isso aqui é sashimi. Isso aqui é cru. Não gosto. Eu sei que isso aqui é o asabi. E pasta mais picante. Ó, legal. Fez outro take. Fez um b-roll. Fez um b-roll. É, legal, legal. Aí, tem alguns peixes aqui. Ah, esse peixe? Algum desatim de peixe, ó. Tá vendo? Eu coloco ainda. Eu como, mas... Eu não vou mexer aqui. Como eu não vou comer? Eu não como, gente. Eu não consigo. Eu vou comer meu primo, aquele que comeu sushi comigo. Eu vou até deixar o card aqui na descrição, aqui, ó. Eu acredito que isso aqui seja maguro. Que isso aqui seja atum. Tá bom? E isso aqui, acho que deve ser daikon nabo. Peixe, peixe, peixe. É peixe, né? Ela quer. Ela quer. E essa primeira... E o shoyu. E o tare. E o fritinho. Interage com ela, já põe. Ela já tá aí. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Criança, cachorro, que mais? Criança e cachorro são dois artefatos que prendem audiência. Não é pra usar também. Não, mas já que ela tá aí, tu já deixou ela no vídeo, interage com ela. Ela é muito espontânea, entendeu? Porçãozinha aqui. Você quer comer, filho? Peixe cru? Não. Ela não quer, tá? Aqui, a gente tem... Eu sou ela quando alguém me oferece peixe cru. E o Doritos, tá ligado, Beatriz? Muito bom. Aqui tem tempura. Tempura é como se fosse um... É frito. Não é frito? Não, não é frito. Você vê que tem tempura de peixe também, mas é como se fosse um empanado. Que é muito comum, só que eles não empanam um... É? Eu acho que um título, já que tu tá mostrando, meio que falando o que é, o título legal também poderia ser O que é o Ashoko? Experimentando comida japonesa. Não, o que é o Ashoko podia estar na thumb. É verdade. Experimentando comida japonesa. É verdade. Que verdade, né? Ele falou em japonês, fala que eu não entendi nada. Ele falou em japonês, ou ele falou na velocidade 100. Tá bem, tá com japonês, já? Tá bem, tá com japonês, já? É. Falou japonês. Falou japonês. Você quer provar? Então, como é que você vai falar, Kirai? Kirai é sempre. É assim. É, ó, vou falar uma coisa. A tua interação com a tua filha, muito fofa, mas assim... É, timing. Timing. Tem que pegar o timing, tá? E assim, eu entendo que às vezes a gente se apega e não quer cortar certas coisas. É. Mas tem que desapegar. Parte importantíssima da edição de um vídeo, desapego. Por isso que é legal quando outra pessoa edita teu vídeo. Porque quando eu editava meus vídeos, tinha vezes que eu olhava e falava, cara, que essa olhada que eu dei pro lado ficou muito legal, eu vou deixar. E era uma coisa que eu podia ter descartado, entendeu? Então o Pedro e a Giovana, minha filha, eles passam a tesoura, eles não tão nem aí. Tem camarão, tem abóbora. Eu acho que tem vagem. Tem mais algumas coisas aqui. E no fundo tem arroz. Tá? Então ele é bem... Japão, tá longo, hein? Aí, ó. Menina, tu comeu tudo isso? Não, não sei, mas ele falou... Mandaram, né? Mandaram pra ele. Eu acho que isso aqui é da Icon, que é nabo. É da mami. Tem cenoura. É da mami, gente. Aí tem esse peixe aqui. Ele tem certeza que ele é mais ou menos agridoce. Eu acho que isso aqui é... Ele já tá mais bonito que os outros. Tem uma pata de caranguejo. Ah, é Japão. É aflição. Com do dia a dia. Porque você por aí deve... Japão, tu vai comer ou não? Ele não comeu. Também em momento algum ele prometeu que ia comer. É verdade. Ele não prometeu. Ele falou o Ashoku, comida japonesa. Agora, porra, Japão. Tu passa sete minutos me mostrando comida e tu não prove, pô. Não, faz isso. Não, aí foi... Tu entendeste? Tu entendeste? É, não. Acho que deu pra... Não, acho que a gente deu dicas valiosas aqui, tá? Eu acho também. Japão, Japão. Na boa. Tu tem potencial, mano. Tem. Tem... Cara, é um canal super interessante. Eu acho também. E ele vai voltar agora, tá, gente? Isso são vídeos de dois anos atrás. Ele mandou pra gente porque ele falou que quer voltar com o canal. É. É por isso que ele queria a nossa dica aqui, né? Enfim. Exatamente. Então, assim, mano, de cona de milhões. Sério mesmo. Trabalha o timing. Trabalha a thumb. A parte de enquadramento, procura sempre que tu estás centralizado na câmera. Eu achei muito legal esse negócio de... Eu tô falando aqui do bentô. Então, enquanto eu falo, eu coloquei uma outra imagem por cima. Sim. Vlog, é isso, cara. Tu tem que ter bastante material gravado pra conseguir fazer essa sobreposição. Porque fica mais interessante. As pessoas realmente param pra ver. Outra coisa. Sempre que tu falares em japonês, eu acho que seria de bom tom colocar a legenda. Também acho. Uma coisa que eu lembro que a Camila Coelho fazia sempre. Porque a Camila Coelho, ela tinha um canal em inglês. Não sei se ela ainda tem. Tinha um em português. E aí, no final de todo o vídeo dela em inglês, ela falava... Hoje eu vou ensinar vocês a falarem uma palavra em português. Aí ela falava, tipo, kisses. Em português, você fala beijos. Eu acho que poderia ser uma brincadeira legal de tu crerias com o teu público. De colocar, por exemplo, no final do vídeo. Ah, hoje eu vou ensinar vocês como é que se fala, sei lá, macarrão em japonês. Aí tu vai e fala macarrão em japonês. Porque aí... Porque aí o teu público vai se acostumando. E aí a galera vai querer ficar até o final pra ver qual é a palavra que ele vai ensinar hoje, entendeu? E isso se chama, meu amigo, retenção de público. Que é uma das coisas mais valiosas que você pode ter dentro do YouTube hoje. Sim. É. E a gente, da outra vez, a gente já falou de thumb, de título, mas eu vou só reforçar aqui que os títulos são muito importantes pra gente saber o que espera. E se o teu objetivo for realmente mostrar como é viver no Japão, tu pode aproveitar tudo. Tipo, pode ter um quadro experimentando comida. A gente falou aqui ter quadro é muito legal. Então, ter um quadro experimentando comida. E aí tu faz uma thumb padronizada pra aquele quadro. É. Pode, por exemplo, ter aqui o dia dos namorados. Aproveita as datas comemorativas e mostra como elas são no Japão. Sempre no título, tipo assim, como é o dia dos namorados no Japão. É, entendeu? Tipo assim, coisas que são mais chamativas. É. É isso, né? Acho que... Eu acho. Acho que foi, né, Japão? Ó, eu tô ansiosíssima pra ver esse retorno. Porque eu acho que, assim, eu tenho tudo pra ser incrível. Então, bota fé. É isso. É isso, né? Ó, vai lá, boa sorte. Vai dar certo. E eu quero que tu não me enrola com esse canal. É.